Temos a visita especial também da última vencedora do Dança Comigo. Eu peço uma grande salva de palmas. É com muito prazer que recebemos Luciana Abreu. Bem-vinda. Muito obrigada. A casa é tua. Ah, obrigada. Gostas de flores? Adoro flores. O que gostas mais? Giraçóis. 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 Nós queremos saber tudo sobre ti hoje. É a primeira grande entrevista que tu dás depois da final do Dança Comigo. Uma final emocionante para ti. Tu querias muito ganhar. Muito. Eu tenho até medo que as pessoas confundam isso com a ganância. Não é propriamente isso. Eu simplesmente quando me meto nas coisas, quando aceito um desafio, quando um trabalho, é 100%, é para dar o melhor do meu melhor. E então eu quero o resultado máximo. Tento então ter o resultado máximo. Nós temos fotografias sempre aqui. E eu fiquei muito feliz por ter ganho. Eu ia ficar muito triste e muito zangada comigo se não ganhasse, sinceramente. Vamos falar sobre isso e sobre muito mais, até porque a presença de Luciana pode parecer uma surpresa, mas não é, aqui na RTP. A seguir, estamos de volta para a segunda parte do Solvista Amigos com a presença de Luciana Abreu para uma conversa em que vamos falar de tudo, Luciana. De tudo. Pode parecer estranho à primeira vista que tu estejas aqui no Solvista. Os jornais falam muito de ser da RTP, ser da SIC. Vamos desmistificar isto. Acho que vivemos num país pequeno demais e tu tens dimensão e talento para estar aqui. E nós nunca fechámos a porta às pessoas só porque trabalham no outro canal. O facto de teres participado no Festival da Canção e de teres ganho a dança comigo são razões mais do que suficientes. E de teres uma legião de fãs imensa pelo país inteiro são razões mais do que suficientes para estares aqui connosco. É um prazer que tu estejas aqui. Obrigada. Tiveste um buraquinho nas tuas gravações que são intensas. Exatamente. São 12 horas por dia e às vezes, pronto, ultrapassa lá um bocadito. E principalmente estas duas últimas semanas, tenho trabalhado das 8 até à meia-noite praticamente porque temos tido os ensaios da banda, porque os concertos começaram agora e vamos andar aí a percorrer o país e lá fora também, se Deus quiser. E com que energia é que tu consegues suportar essas horas todas? Onde é que vais buscar a energia? Não sei. Bem de ti. Eu acho que as próprias pessoas que me apoiam, que me acompanham, elas dão-me imensa força e eu acho que parte da minha força também vem delas. O facto de as querer recompensar pelo carinho, pelo amor, por tudo. E Deus também, que me acompanha sempre, dá-me imensa força. É tudo junto. No passado, na final do Dança Comigo, tu estavas plena de emoção, sentias que estavas com os nervos à flor da pele. O momento em que a Catarina revela que és a vencedora, o que é que tu sentes? Consegui. Foi o que eu pensei eu. Consegui, 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 consegui. Vamos rever esse momento. A vencedora desta noite escolhida dos espectadores da RTP é... Luciana Breu! Aplausos 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 Eu quero um estado de futebol. Aplausos Eu espero que ela não esteja até mesmo. O que são todas essas pessoas? Amigos? Família? Meus amigos. Aquele boneco tem algum significado especial? Aquele boneco é um boneco da minha irmã. Chama-se Pedro Pinto. A minha irmã gosta de andar com ele, só que quando era mais nova eu andava com os meus. Agora é a altura dela andar com os dela. Ela gosta do bonequinho. E eu também acho imensa piada o bonequinho. Adoro. Conseguias respirar debaixo daquelas pessoas todas? Eu não me lembro de absolutamente nada. Nada. Eu nem sei como é que figurinha que eu fui fazer. Vale a mentir. Atirar-me para o chão. Mas não é tanta. Aquilo... Para começar aquilo foi uma tarde muito intensa. Porque havia concorrentes que não me falavam. Que não olhavam para mim direito. E eu não sei... Achas que há um preconceito em relação a ti? E aí vamos entrar para um campo que para falar no geral existe. E há muitas pessoas principalmente da alta sociedade. Para que as tuas ideias... Ok. Para saber. Para saber. Para saber. Eu era pobre. Eu fui manicure. Fui empregada de balcão. Fui empregada de mesa. Fui muitas profissões. Fui empregada de limpeza. E de repente atingi este estrelato todo. Esta fama. Consegui comprar uma casa. Que era um sonho. Consegui comprar um bom carro. Que era o meu sonho. Ajudo as pessoas no que posso. Porque já passei por muitas dificuldades. Mesmo muitas. Ao ponto de às vezes contarmos os troquinhos. Para ver se dava para ir ao supermercado. E são diversas situações que me fazem ajudar. Fazer imensa solidariedade que eu faço. Mas que não vou para a imprensa dizer. Porque eu não o faço para ter mais mérito. Para mais fama ainda. Não. Eu faço porque sei o que isso é. Sei o que é as pessoas terem dificuldades. E faço isso do fundo do coração. E sempre que tiver dinheiro vou sempre fazê-lo. Agora, essas pessoas entristecem. Entristecem-me imenso. E depois há aqueles comentários sempre. Quando eu agradeço ao meu público. O meu público eu sei que. Tenho pessoas idosas. Tenho pessoas. Tenho jovens. Tenho adolescentes. Tenho. A maioria são crianças. E eu quando agradeço. Principalmente a esse meu público. Às crianças. A esses meus amigos. Porque são meus amigos. Porque eu considero que as crianças são puras. E quando gostam. Gostam a sério. Elas não fazem o frete. Como a maioria das pessoas. Não é? E então eu tenho-lhes imenso respeito e amor. Imenso respeito e amor. E quando lhes agradeço. Uma coisa desse. Eu noto da parte das pessoas. Já ouvi até certos comentários. Do tipo. Ela enche os bons dinheiro. Às custas das crianças. E não sei o que. E não sei o que mais. As pessoas enganam-se. Tudo bem que elas contribuíram. Porque compraram os CDs. Embora eu não ganho dinheiro em tudo que faço. Não é? As pessoas pensam que eu tiro dinheiro em tudo. E eu não tiro dinheiro em tudo. Merchandising. Essas coisas. Eu não tirei o ano passado. São coisas que as pessoas têm na mente. Porque a imprensa também às vezes engana um pouco. Não é? Aqueles títulos. Aquelas capas de revistas e de jornais escandalosos. Que às vezes uma pessoa abre a revista e lê a entrevista. E não tem nada a ver com aquilo que diz na capa. Só para venderem. Só para... E então isso entristece-me. Entristece-me muito. Porque eu tive meses e meses sem folgar. A percorrer o país inteiro. Em sessões de autógrafos. Em presenças. Em tudo aquilo que nós, figuras públicas, fazemos para ganhar o nosso pão. Não é? É o nosso trabalho. A gente deixa de servir à mesa. Exato. Às vezes até prescindimos da família. Não é prescindir. Que Deus me perdoe. Porque eu nunca na vida ponho a minha família de parte. Primeiro está a minha mãe, a minha irmã. E depois vem o resto. Agora voltamos à conversa com a Luciana Abreu. Luciana Abreu que és muito te ligada à família. É o teu suporte essencial para estares hoje aqui. Com esse brilho. Para subires a um palco e atuares. Para estares bem contigo mesmo. precisas de ter a família contigo. É o meu grande pilar. Eu sem ela não há Luciana. Esse é o meu grande ponto fraco. Pensas na família quando estás a trabalhar? Na reação que eles terão? Sempre. A minha família não me sai da cabeça um minuto do dia. Sempre. Vivo sempre preocupada. Se a minha mãe está bem. Se não está bem. Se precisa de alguma coisa. Se não precisa. A minha irmã na escola. Tudo. Elas são a minha vida. Nós, a quanto da tua participação no festival da canção, fizemos uma visita às tuas origens. Vamos ver agora. É esse. Esta foi a escola que a Luciana frequentou entre os 11 e os 14 anos. Segundo a mãe, um sítio que a marcou e de onde ela leva recordações felizes. O corno dela, na sala de aula, perto de uma janela. Ela gostava muito do exterior da escola. Já implicava uma personalidade um tanto ao quanto sonhadora? Ela era muito sonhadora, a Luciana. Muito sonhadora. Muito sozinha. Muito calada. Não conhecia nenhum namorado, mas andava sempre apaixonada a Luciana. Pela vida, penso eu. Desde quando é que o futebol assumiu importância na vida da Luciana? Desde os 13 anos que ela começou a jogar. Ela tinha um pontapé certinho? Sim, sim. E mais com a esquerda. Quando a Luciana marcava um gol, como é que ela o festejava? Dava saltos e com os braços no ar e tirava a fita da cabeça. É um orgulho muito grande de ter uma irmã que vai representar Portugal. Ela é capaz de tudo e mais alguma coisa, por isso não vai haver fronteiras para parar naquilo que ela quer. Essa tua amiga dizia, no final, não vai haver barreiras para parar naquilo que ela quer. Não vai mesmo. Sabes, Daniel, quando uma pessoa não é ninguém, trata-nos mal. Eu estou, eu estou, eu estou, emocionei-me porque lembro-me da minha vida nesta altura que era, era ter dois empregos, a minha mãe a mesma coisa, para podermos sustentar a casa. para podermos, para podermos pagar os estudos da minha irmã. A roupa, porque as pessoas crescem e o pé cresce e é preciso dinheiro para tudo isso, não é? Porque tudo aumenta neste país, menos o ordenado. E, obrigada. Ou se aumentam o ordenado, o resto vai atrás, não é? Infelizmente. Foi uma fase complicada, a minha vida sempre foi muito complicada. E quando nós não somos ninguém, Daniel, as pessoas tratam-nos mal, se tiverem que tratar. Ainda acontece, hoje em dia, a minha mãe ir a um café ou outro e não lhe dizerem boa tarde e porém ela está aqui e põem-lhe a meia de leite aqui. A essas pessoas eu faço questão de ir lá com a minha mãe no dia a seguir, seja a hora que for, para verem quem ela é. Porque sabes porquê, Daniel? Tu sabes como é que depois a tratam? Assim. Ai, minha senhora, muito prazer em conhecê-la e recebê-la. Isso não é correto, Daniel. As pessoas merecem respeito, merecem ser bem tratadas. E quando nós não somos ninguém, toda a gente diz Ai, tu vais conseguir, tu mereces, tu isto, aquilo. Quando a gente chega lá em cima, é quem mais nos quer atirar abaixo, é quem mais fala mal de nós nas nossas costas, é quem mais inventa coisas, é quem mais nos tenta prejudicar. E são coisas que me revoltam e que me deixam triste. E agora vi ali a minha mãe, coitadinha, que ainda era assim por causa de medicamentos que tomava para poder ser calma, para poder ter uma vida normal. Porque ela agora está magrinha, está linda. A minha irmã está a ficar uma mulher. A tua irmã que nos está a ouvir. Boa tarde, Luísa. Não acredito. Boa tarde, Luísa. É mãe, é mãe que está ao telefone, tenho informação. A mãe da Luciana, boa tarde. Boa tarde. É minha irmã. É irmã ou mãe? Boa. Ai, agora é minha mãe. Dona Ludovina, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.